E quem me deixou a palavra que começou a usar boneco Só serve camisa preta, andar de chuveiro no pé E a corrente não me expôs, que é irmãzinha que me deu Pra mim tá mais que na cara, mas ele não percebeu Tá parecendo alguém que eu conheço bem Quem é eu? Essa necessidade de contar o meu, é tua amistade E se nunca me esqueceu, pra mim tá me lembrando o meu pé E a corrente não me expôs, que é irmãzinha que me deu Pra mim tá mais que na cara, mas ele não percebeu Por acaso sou eu